Fala pessoal, sou o Jadson Gomes e como prometido a gente está de volta aqui com a série onde a gente está abordando as novas funcionalidades do Javascript em 2020, né, é S2020, a gente tem várias funcionalidades legais, no último vídeo que a gente vai deixar linkado aqui, vai deixar no card também, aqui na descrição, a gente falou sobre Dynamic Imports e como isso é útil, né, na hora que a gente está desenvolvendo as nossas aplicações hoje em dia, né, permite que a gente faça ali coisas dinâmicas, que a gente importe módulos dinamicamente, né, e isso faz com que a gente tenha bundles menores, faz com que a nossa aplicação fique muito melhor e a experiência de desenvolvimento também é muito legal. Hoje a gente vai falar sobre uma funcionalidade que eu particularmente acho muito legal, que é o Optional Chaining, né, então essa é uma funcionalidade que era aguardada há muito tempo aí por muita gente, porque o Javascript tem algumas características que não são muito legais assim quando a gente tem objetos alinhados e essa funcionalidade vem para resolver esse problema, então essa é a introdução, me acompanha aqui e vamos aprender sobre Optional Chaining. Então para começar eu vou falar sobre qual é o problema que a gente tinha no Javascript e que agora essa nova funcionalidade no S2020, aí no Javascript em 2020, essa nova versão, nos permite e resolve esses problemas. O que acontece é que uma das coisas mais poderosas no Javascript é a possibilidade de a gente trabalhar com objetos, né, inclusive dessa facilidade e desse poder veio o JSON, né, que é o Javascript Object Notation, que é uma forma da gente ter um objeto representado, né, e eu lembro que na época, né, Douglas Cropford é o descobridor aí do JSON, desse formato, né, que se tornou o formato padrão aí na web, toda requisição que a gente faz aí para APIs, esse é o formato mais utilizado e eu particularmente acho o melhor formato, né, acho o formato muito bom de se trabalhar justamente porque a gente vai acabar consumindo como Javascript no final das contas. O que acontece é que esses objetos que a gente pode trabalhar ou vindo de uma API ou dentro do nosso código, mesmo quando a gente está criando coisas na memória, a gente pode criar objetos na memória, isso é muito rico e muito poderoso, né, o problema é que a gente tem um alinhamento, né, o que é intrínseco de a gente ter um objeto de notação, assim como é o JSON e como é, né, como a gente trata os objetos no Javascript. Esse alinhamento é aquilo que vocês já devem estar acostumados a fazer, né, normalmente a gente tem lá um objeto que tem um array, aí dentro desse array cada item dentro dessa caixinha desse array tem mais objetos que tem propriedades que podem ser strings ou que podem ser objetos e podem ser arrays, isso é tudo muito legal, mas na hora que a gente está consumindo essa informação, às vezes a gente pode ter um monte de problema, a gente pode ter muito código porque a gente precisa validar se aquilo ali existe ou não. Então é aquela velha história, né, a gente vai ver se tem, sei lá, propriedade name dentro de um objeto usuário e essa propriedade não existe, isso pode dar um erro caso a gente não trate, né, e não verifique se aquela propriedade existe ou não. O Option Name Chaining vem para nos ajudar a resolver esse problema, vamos embora lá para o código que eu quero mostrar como é que funciona. Vou abrir aqui o VS Code, né, muitas pessoas pediram para aumentar o tamanho da fonte, obviamente, né, peço desculpa lá no primeiro vídeo que está realmente muito pequeno, e agora eu aumentei aqui, depois comentem, assim, se desse tamanho está mais ou menos bom, porque eu já deixei salvo aqui no OBS essa configuração. Então vamos lá, eu tenho aqui um arquivo em branco, um index.js, né, claro que eu já fiz alguns testes antes para mostrar para vocês, né, eu já tenho aqui alguns arquivos, tenho um draft e tenho um data.js. Vamos nesse data.js, porque o que eu fiz aqui? Basicamente eu implementei um módulo, que é um data.js, eu exporto, né, essa constante que eu chamei de data aqui, data, né, e eu tentei simular o mundo real, assim, onde a gente tem um objeto, e esse objeto tem um array, que nesse caso aqui eu chamei de users, esse array tem alguns objetos dentro, né, e dentro desse objeto a gente tem várias propriedades. Aqui eu simulei um objeto de um array de usuários, né, onde eu estou retornando o usuário que seria eu, e quais são as minhas bandas favoritas, né, aqui eu botei algumas, né, obviamente eu tenho muito mais do que essas, é só para exemplificar, né, então vamos lá, eu tinha deixado até aqui algumas coisas que eu estava testando antes, vamos tirar isso aqui para a gente não cair em alguns erros. Vamos voltar aqui então para o nosso index.js. Primeira coisa que a gente tem que fazer o quê? Bom, vamos importar, né, aquele data lá, vamos deixar aí dentado assim, da onde? Vamos importar isso lá do data.js, tem que botar a extensão aqui, acho que eu tenho que botar, né, e aqui eu tenho que botar um ponto barra, que é desse path, feitos. Vamos dar um quê? Um console.log, nosso amigo aqui, para ver se isso aqui funciona. Para fins de teste, eu vou rodar aqui no Node, tá, vamos ver qual versão que eu estou usando do Node aqui, sem bom a gente ver, ó, versão 12, então eu uso o NVM como gerenciador de versões do Node, tá, existem outras opções, o EN, algumas outras ferramentas, eu prefiro o NVM, que é muito mais fácil aqui, vou usar o 14, que é a última versão do Node, inclusive. Bom, e agora aqui então a gente tem a versão 14 do Node, que inclusive já tem aí a grande maioria das funcionalidades da ES2020, né, então aqui para o nosso exemplo é melhor. Bom, vamos ver se esse código funciona, né, vamos rodar aqui um Node, opa, tem que entrar lá dentro dessa pasta, que, qual é o nome? Eu esqueci, vamos entrar aqui, optional chaining, beleza, agora vou rodar aqui o index, vamos lá. Tá bom, ó, mandei ele dar um log do data, que aqui eu criei um módulo, nesse caso seria, sei lá, uma requisição para uma API, ou algum objeto que a gente tenha na memória por algum motivo ou por outro. Nesse caso aqui eu criei um módulo. E aqui ele logou, né, eu tenho lá usuários, nome Jadson, e aqui o favorite artist é um array. Vamos voltar aqui para o nosso data.js. Digamos que eu queira pegar aqui, por exemplo, aqui a gente tem usuários, né, Mas digamos que, sei lá, não voltou os nossos artistas favoritos, ou sei lá, não voltou o próprio users aqui no array. O que que acontece? Então deixa eu mudar aqui esse users, vou botar como, sei lá, underscore users. O que que acontece quando a gente roda isso aqui? Ó, a gente já tem um erro, né, aquele erro clássico no JavaScript, não pode ler a propriedade zero de undefined. Então a propriedade zero é do quê? Do users, né. Só que o que retornou lá do módulo foi underscore users, então não existe users, né. Então o que que a gente faz para evitar esse tipo de coisa, né? Normalmente a gente faz um ifzão, né. Eu adoro if, para mim machine learning é um monte de if. Brincadeira. Mas, sei lá, a gente pode fazer assim, ó, se data.users, né, Se tiver aquele array de usuários, bom, então quer dizer que eu posso dar esse console.log. Isso aqui não vai executar nada, né. Obviamente, porque não retornou lá nada, né. Mas o que a gente normalmente acaba fazendo é, bom, mas digamos que o data também não existe. Digamos, né, que isso aqui é uma requisição, um fetch, alguma coisa assim. Então, normalmente o que a gente acaba fazendo é usando o e aqui, né. Se data e data.users, bom, aí executa o meu código. Bom, ele continuou funcionando, né. Ele não joga um erro, né, não quebra a aplicação, enfim. Ele deixa que as coisas funcionem da maneira que tem que ser. O que a gente faz, que a gente começa a encontrar o problema, é justamente o alinhamento, né. Porque quanto mais para dentro a gente for, desse array de usuários, nesse caso aqui, mais ifs a gente vai ter que fazer e mais validações desse tipo do e aqui, né. Então, sei lá, se users é um array, o que eu posso verificar aqui é, sei lá, o length dele, né. Se tiver um length nesse array, quer dizer que ele voltou com itens ali dentro, eu vou dar um log dele. Beleza. Aqui, o que aconteceu? Como não existe o user, esse aqui é um exemplo bom mesmo, porque não existe, não veio a sua propriedade. Não é que ela veio vazia. Ela simplesmente, ela não existe. Então, a gente tem de novo aquele problema, né. Bom, não tem length. Então, sei lá. Então, eu vou botar mais um e aqui, ó. Opa, não dólar. Vou botar e comercial. Comercial. Se data, e se data.users, e se data.users.length, bom, aí eu vou dar um log daquilo ali. Bom, e assim a gente vai, né. Nesse caso desse objeto grande aqui, ó. A gente tem que fazer um monte de validação para que o nosso código funcione. Então, vamos explorar um pouco mais, né. Eu quero mostrar para vocês exatamente isso. Como é que a gente faria, aqui dentro desse data.js, desse nosso resource que veio de algum lugar, né. Como que eu faria para pegar, por exemplo, aqui, o gênero, o gender. Nesse objeto que vem dentro desse array, que é favorite.artists, na primeira posição aqui, na posição 0, eu tenho o nome da banda, né. O nome do artista. Tenho uma propriedade info. E dentro dessa propriedade info, eu tenho o gender. Como é que a gente faria isso? Nesse código aqui, de if, né, que eu estou fazendo esse monte de validação, eu poderia fazer uma tripa aqui, né. O que normalmente se faz, né. Começa a identar, justamente para manter um pouquinho, né. Um pouquinho da sanidade. Porque esse código aqui já começa a me dar coceira, assim, né. Porque ele já começa a ficar muito ruim, assim. Pô, se eu quero pegar uma propriedade, eu tenho que fazer esse monte de validação. Ou, claro, né. Usar uma biblioteca externa que nos ajude, né. A fazer esse tipo de coisa, né. E também, obviamente, utilizar teste unitário, ou alguma coisa assim, para nos ajudar na hora desse tipo de validação. Então, normalmente, você fala, ah, mas eu quero pegar lá, porque a gente estava, o gender, que tem info, e aí tem o favorite artists. Bom, então, a gente pegaria aqui, se tiver length, né, e, beleza. Então, se tem length, quer dizer que existe algum usuário ali dentro, né. Então, agora sim, eu quero pegar o usuário na posição 0. Porque se ele tem length, então, quer dizer que na posição 0 tem. Bom, se, e também, eu quero pegar, e data.users na posição 0, ah, o que mais? O que eu queria? que era o favorite artists. Favorite artists. Tá, mas ele também pode não ter um length de novo, e assim vai. A gente replicaria esse código aqui, não vou perder tempo, acho que vocês já entenderam o meu ponto, né. Mas vamos lá, eu deixei copiado aqui na minha memória, para colar para vocês. Antes da gente entrar nos benefícios ali, do optional chain, eu deixei um código aqui, que é daqueles códigos, assim, aqui, dá mais coceira ainda. E que eu já fiz bastante, tá? E a gente vai ver isso em um monte de aplicações aí. Que é mais ou menos isso aqui, ó. Eu, inclusive, brinco com o Felipe, aqui da BrasilJS, que o Felipe gosta bastante de fazer código ternário, assim, nessa operação ternária. E isso é muito legal, a operação ternária, porque nos permite fazer coisas rápidas, assim, em uma linha só. O que acontece é que, para esse tipo de validação aqui, o que muita gente faz, é fazer um aninhamento de operações ternárias, para que ele fique mais fácil de entender. Porque, na verdade, olhando, assim, né, primeiro a gente tem aqui, o Hadouken, ali no meio, né. E esse código aqui parece, inclusive, de outra linguagem, sei lá, um brainfuck, ou alguma coisa assim, né. Porque é muito difícil de entender. Mas vou tentar explicar. E esse exemplo aqui, inclusive o pessoal do Google, dá lá no site do Google Developers, onde eles falam sobre optional chaining, eu vou deixar linkado aqui depois. E eles dão um exemplo que não é esse aqui, mas é um pedacinho disso. Eu deixei ele muito pior, né. Trazendo para o nosso caso aqui, do DataJS. Então, aqui, basicamente, eu tenho, criei uma constante, que eu chamei de Gender1. E aí eu vou verificando, verificando com a operação ternária, aqui, ó, se tem o data.users, né, que essa interrogação faz a pergunta, né, a operação ternária é assim, né, tem, de um lado a gente faz uma pergunta, com interrogação, se aquilo ali for retornar verdadeiro, nessa nossa condição, ele retorna aquilo ali. Se não, ele retorna o que está depois dos dois pontos. Então, nesse caso aqui, é um alinhamento de ternário, 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 e todos os retornos que a gente tem. E aqui a gente faz, ó, tem data.users, tem data.users na posição 0, na posição 0, tem o favorite.artist na posição 0, tem o favorite.artist na posição 0, e assim vai até chegar lá na propriedade info, e dentro de info eu pegar a propriedade gender, né. E aqui eu retornei ali uns undefined com um string, né, pra gente conseguir capturar em cada uma das condições qual foi que validou ou não. E aqui no final, então, eu posso dar um, sei lá, um console.log da nossa constante lá, que aqui era gender1, né. Então, muito provavelmente aqui não vai funcionar, porque a gente tinha deixado alterado lá com um underscore, mas vamos ver o erro que ele vai dar. Olha, caiu aqui no undefined 4, que inclusive nem sei qual deles aqui é, né. Mas vamos lá, deixa eu arrumar aqui no data, a gente tinha um underscore aqui no users, vou tirar, vamos voltar lá pro nosso index, e vamos executar isso aqui. Olha ali, ó, retornou punk, né. Então, depois de toda aquela travessia dentro desse objeto aninhado, e dentro desse aninhamento de operação ternária, a gente conseguiu pegar o punk. Então, isso aqui era mais pra exemplificar mesmo, né, que esse código aqui não é muito fácil de entender, né, então não recomendo que vocês façam esse tipo de coisa, até porque agora com a nova versão do JavaScript a gente não precisa. Vamos lá, vamos ver como é que funciona o optional chaining, como é que a gente pode substituir toda essa loucura aqui, né, todo esse brainfuck aqui, essa coisa que é muito difícil de entender, com uma sintaxe muito mais fácil, muito mais intuitiva, e que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Vamos lá? Então vamos apagar todo esse código aqui. Nunca mais quero ver esse código, por favor. Então imagina que a gente quer pegar, vamos pegar o mesmo caso, eu quero pegar o gênero, né, o gender lá dentro. Então eu vou criar aqui uma constante, que eu vou chamar de gender, então a gente quer saber, nesse caso eu estou simulando aqui que eu quero pegar aquele primeiro item, né. E a gente vai fazer o quê? Bom, data.users, né, esse users eu quero na posição 0, tá, e aí eu tenho favorite artists, e aí eu tenho o quê dentro de favorite artists? Eu também tenho uma posição 0, né, porque é um objeto lá dentro, aí eu tenho o info, e aí eu tenho o gender. Ufa! Bom, agora eu posso dar um console.log do gender aqui. Vamos rodar para ver se esse código funciona. Isso é o mais intuitivo de se fazer. Eu tenho alinhamento, não me importa, eu quero pegar aquele valor. Bom, está lá o punk. Vamos voltar agora ali no nosso data.js, vou tirar aqui, vamos deixar o favorite artists, mas vamos dizer que essa propriedade info aqui não existe. Vamos executar, vamos ver o que acontece. Agora o que aconteceu, ó, gender de undefined, né, não conseguiu ler essa propriedade de gender de undefined, porque, obviamente, né, a gente retornou undefined porque a propriedade info não existe mais, né, porque a gente simplesmente alterou aqui, ó. O que que o optional chain nos proporciona, então? Ele nos proporciona que a gente consiga uma sintaxe, né, que a gente consegue dentro desse alinhamento de propriedades, aí, valores, que a gente coloca em um ponto de interrogação e ele vai fazer a validação e não vai gerar essa exceção aqui nesse type error que é muito comum a gente ver nas nossas aplicações. Então, basicamente, a gente consegue fazer o quê? Aqui eu vou pegar onde tem info, ao invés de pegar direto o info, eu vou fazer um teste antes, vou botar um, opa, não, é aqui, é aqui, ó, info. Eu faço uma pergunta, né, basicamente isso, dentro dessa propriedade. Tem essa propriedade? Então tá, né, então a gente tá dizendo, né, pra JavaScript, aqui, pra Engine, JavaScript, é, essa propriedade aqui eu quero testar, né, ela é opcional, né, e essa parte do optional chain, e agora eu vou rodar o código, e ela já fez, né, ao invés de ela dar um erro, ela simplesmente coloca como undefined. Então isso permite que a gente faça o quê? Eu consigo fazer aqui, ó, um se tiver gender, bom, aí sim eu dou um console.log do gender. Então o nosso código ficou muito melhor, eu consigo fazer em uma linha só, eu valido, boto ali quais são as coisas opcionais, e lá no fim eu faço uma validação. Se tiver aquela propriedade, enfim, ou renderizo, ou faço, ou tomo alguma outra ação, né. Isso a gente pode fazer, né, eu posso colocar aqui no data, posso colocar aqui no users, posso colocar em qualquer uma das propriedades, né, que a gente tiver de objetos ali, que isso vai funcionar muito bem, e nos evita fazer aquela maçaroca de código, né, e com uma sintaxe muito mais simples. Então aqui só pra complementar, eu posso fazer um else aqui também, sei lá, né, aqui eu posso colocar, se não tiver eu vou renderizar aqui, sei lá, gender, gender not found, né, então se a gente vier aqui no nosso data, que agora ele não tá mais funcionando, porque eu deixei ainda com aquele underscore, vamos rodar isso aqui, ó, gender not found, vamos consertar ele, né, o que que vai acontecer? Punk, né, encontrou o gênero. Bom, então a gente consegue, numa linha só, fazer uma definição, a gente não precisa carregar biblioteca nenhuma pra fazer validação, a gente não precisa fazer aquele monte de E, né, a gente não precisa fazer, usar a operação ternária ali, e nem muito menos a operação ternária alinhada, com uma linha só a gente faz isso, e depois a gente faz mais uma validação. Esse aqui é um exemplo simples, né, tem várias outras coisas que a gente pode fazer, mas aqui nos mostra, então, qual é o poder, né, do Optional Chain, e o poder principalmente dessas novas funcionalidades no JavaScript em 2020. E é isso aí, pessoal, o que que vocês acharam dessa nova funcionalidade aí do Optional Chain, espero que tenham gostado, né, essa é uma delas, a gente tá fazendo uma série aqui no canal da BrasilJS, então, com várias dessas funcionalidades, esse já é o segundo vídeo, se vocês querem alguma outra funcionalidade, comentem aqui, que daí a gente prioriza na hora de fazer essa gravação, se vocês têm algum comentário sobre o Optional Chain ou sobre o outro vídeo, comentem aqui também, e vão aprender junto, né, vão aprender junto sobre essas novas funcionalidades aí do JavaScript, né, e a AlwaysBattleJS, e nos acompanhem aqui no canal da BrasilJS, e até uma próxima, até mais.